E aí galera, beleza? Tudo tranquilo, tudo firmeza? É nóis aqui o Steel falando com vocês mais uma vez aqui do Life After. Vamos falar um pouco sobre a Updates, a atualização que teve. Não precisa nem falar direito esse nome, Updata, Updates, sei lá que nome é esse. Enfim, vamos lá. Todo mundo sabe que essa atualização que teve foi justamente para eles colocarem a torre e dar mais funções para o drone. Não teve nada de extraordinário, nem nada. Teve só coisas acrescentadas para o drone. Nada mais. Acrescentar algumas coisinhas ali, outras coisinhas acolá. Como sempre, eles não deixam pontas soltas. Eles sempre vão colocando alguma coisinha diferente para chamar mais atenção. E essas coisas que chegam mais atenção, eu vou falar aqui com vocês aqui. Quem jogou Free Fire, quem jogou já PUBG, é esses Battle Royale que tem os Passes de Elite. Pronto. O Life After colocou esse Passes de Elite. Eu vou mostrar aqui a vocês onde é. Que é justamente aqui, velho. Aqui vocês compram. Um upgrade. Certo? Compram o Passes. Que é de acordo com... Deixa eu ver como... Quanto é que vai aparecer. Que é de acordo com... 50... Caraca, velho. Caro pra caramba, velho. Vamos lá. De acordo com esse valor aí. 52... 53 reais, praticamente. Vamos lá. Isso é pra vocês pegarem essa parte de baixo aqui. Ah, tio. Mas como é que eu pego isso, velho? Eita, saí aqui sem querer. Como é que eu pego isso? Justamente na torre, velho. Quando vocês forem fazendo a torre, aí sim, vocês vão ganhar um cartãozinho de XP. Que é esse aqui de level que tem aqui em cima. Center level. Certo? Aí vocês vão desbloqueando isso aqui. Vocês vão desbloqueando, certo? O bom aqui que é o combate, velho. Mas... Na torre, o combate em si, quando você tá matando os zumbis, a taxa de combate você não ganha. Eles acrescentaram aqui. Então, o que vocês vão ganhar lá de combate? O que vocês perderam de combate, quer dizer? Vocês vão ganhar aqui. O que eles acrescentaram justamente aqui. Mas, isso aqui não é nem a metade. Acho que é só a metade do que a gente ganha. Ganhava, né? Nas outras seções. Beleza? E esse facãozinho aqui é igual quando tinha type, velho. Quando tinha type... Não era type original. Nem esse aqui, esse facão aqui é original, beleza? É só uma amostra pra quem quiser colecionar, quem quiser colocar na parede e colocar. Mas, esse aqui não é o original. Por quê? O ataque é 30, velho. Do original é um pouco mais forte. Pouco não, muito mais forte do que esse aqui. Beleza? Enfim, aí vocês comprando passa. Vocês vão ganhar tanto essa parte de baixo, como a parte de cima também junto. Beleza? Ó, vocês podem ver aqui que tem muita coisa. Muito baú. E no final tem um título. Que é justamente... Deixa eu ver aqui quantos andares são. Até vocês pegarem o título. Ai não. Leva até o 59. Se você chegar nessa barra aqui, até o level 59, tem level 100 aqui. Chegando no 59, você ganha o título, velho. 59 não. No 60, você ganha o título. Logo de cara, vocês vão abrir esse baúzinho aqui. Ih, será que dá pra abrir ou não dá pra abrir? Peraí, deixa eu cancelar. Pronto. Ganhei 10. Eles vão pedir pra você fazer o updata pra vocês pegarem esse passezinho aqui, velho. Beleza? Eu acho que mais nada. Deixa eu pegar esse aqui logo. Deixa eu ver esse outro aqui. Esse outro aqui não me interessa. Isso aqui, nada é mais nada menos que vocês convidam as pessoas que deixaram de jogar pra voltar a jogar de novo. E essas pessoas que voltaram a jogar, vocês vão ganhar um baúzinho desse aqui. Que pode vir esses bagulhozinhos aqui pra vocês, beleza? Mais nada. Deixa eu sair agora. Vamos aqui no balãozinho. Vocês sabem muito bem com o que eu ia falar, né? Sobre essa skin. Certo que muita gente vai dizer, não, é só o figurino, é só imagem. Mas, velho, todo mundo sabe que jogo de sobrevivência não tem necessidade de colocar roupas assim, velho. Tem muito skin que eles fizeram que tem a ver, velho, com jogo de sobrevivência. Não é questão de ser roupa rasgada, toda cheia de sangue, isso, aquilo, outro. Não, não é. É que seja pelo menos com o tema do jogo. Roupas normais, umas skins normais. Skin de policial, de militares. E assim por diante, velho. Skin roupas de acordo com a entenia da cidade, do país que a pessoa é. E colocarem, velho, a skin. Não isso aqui, velho. Nem a skin passada, nem essa, velho. Do marujinho. Vamos lá. Isso aqui é justamente você vai fazer um squad, beleza? Pra fazer esta tal missão. Você vai conseguir... Aqui eu vou pegar mais três pessoas. Ou duas pessoas, não sei. E dá pra fazer o squadzinho pra vocês fazerem essa missão, beleza? Não sei como é que é. Talvez eu posso trazer em outro vídeo. Eu acho que é uma missão, como pode dizer, pequena. Eu errei, eu pequei no dia que saiu a missãozinha que teve na neve do João Sem Braço. Eu pensava que era uma missão besta, porque não precisava gravar, nem nada. Mas precisava gravar. Depois que eu fui ver a dimensão de como é que era a missão. Aí eu caguei no pau, velho. Não gravei, não. Esqueci, velho. Aí não teve nem como correr atrás, velho. Pra fazer a gravação. Isso é o que dá. Tem só uma conta. Vamos lá. Isso aqui, todo mundo sabe o que é. É o que vocês tiverem na base de vocês. Vocês vão trocar por isso aqui, beleza? Isso aqui é justamente pra você torrar dinheiro. Você gastar dinheiro, velho. Porque ou você ganha o drone, ganha essas roupinhas aqui, exclusivasinhas aqui. E assim vai, velho. Pra mim isso aqui não tem 120 de nada, não, velho. Prefiro comprar da galera que vai tirar isso aqui. Os chips. Os chips. Pra poder comprar do que gastar não sei quanto de reais pra poder conseguir um chip desse, velho. Enfim. Aí tem o Duo normal. Deixa eu logo coletar isso aqui. Isso aqui todo mundo sabe o que tem que segurar. Pra poder conseguir alguma coisa. Pro caminhãozinho andar. Vou voltar aqui pro Duo. Missãozinhas do Duo e tal. Caraca, abri três caixas, velho. Pra ganhar outra? Ô, louco. Essas caixas aqui, velho. Que tem dizendo aqui, ó. Nessa parte terceira aqui. Vocês vão ganhar essa caixinha roxa. É justamente aqui, ó. Nessa aqui. Daqui, abri três. Dessa daqui. Daqui eu vou abrir uma. Ih, ganhei merda. Então vai ficar aí. Vamos lá. E aqui não conta mais nada. Ó, abri uma, ó. Tem que abrir três vezes aquilo ali. Mas aquilo ali vocês só ganham. Só vão abrir ou vocês colocando dinheiro no jogo. Ou esperando essas caixinhas brotarem, velho. O que tem na torre. Tem como vocês pegarem essas caixas também, velho. Naquele... É, naquele passezinho que eu mostrei. Beleza? Aqui é pra trocagem da moeda do jogo. Tem a cortina. Tem essas outras coisinhas aqui. Tem as fórmulas. Provavelmente, como todo mundo sabe. Eles vão acrescentar mais coisas aqui. Beleza? Enfim. Vamos ver mais alguma coisa. Deixa eu ver... Aqui tá o que marcado? Sim. Acho que foi o que... Não, essa aqui é essa merda aqui. Depois eu olho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o mall. Vamos lá. Esse mall aqui. Vocês vão escolher algum cartãozinho desse aqui. Pra vir um desconto, velho. Pra vocês comprarem alguma coisa no jogo. Beleza? Vou abrir. Deixa eu ver... O segundo, velho. Olha, tem 26% de desconto. Pra comprar qualquer coisa aqui na loja. Do jogo, beleza? Confirmar. Ih, firmada. Firmada. Voltar. Voltar. Volta, bexiga. Volta. Volta, bexiga. Pronto. Cancelei. Pronto. Tá aqui, ó. Tem um 26% de desconto pra comprar qualquer coisa disso aqui, ó. Só disso aqui, velho. É isso aqui. Deixa eu pegar logo essas minhas linhas aqui. Que é normal, que é de lei. Deixa eu ver o que tem de bom aqui. Vou pegar esse aqui. Pegar esse aqui também. É só. Depois eu pego o resto. Vamos lá. E teve um impasse que todo mundo ficou falando aqui da torre, velho. Tá aqui a torre. Vocês vão ganhar só isso aqui. Vamos lá. Peraí. S.O.S. Se... Ok. Vamos lá. Aqui é a história pra quem quiser, tiver a fim de traduzir isso aqui. Vocês podem traduzir. Vou colocar aqui o íconezinho do aplicativo pra traduzir. Vocês podem bater o print e traduzir isso aqui, beleza? Isso aqui é de acordo com a história e tal da torre. Cada coisa que vocês forem fazendo é um final diferente, beleza? E aqui o pessoal tava dizendo, ah, não vai gastar arma. Outras pessoas estavam dizendo que iam gastar arma. Enfim. Não gasta arma de jeito nenhum. Vocês podem ficar tranquilos que aqui não gasta arma de jeito nenhum. Não gasta armadura. Não. A única coisa que vai gastar é o drone, velho. O drone vai gastar um bocadinho. Beleza? Agora o resto em si não gasta. Beleza? Muita gente tá dizendo que ia gastar, que ia gastar, que ia gastar. Mas não vai gastar, pô. Deixa eu ver aqui. Aí tem a loja. Depende de quantas moedas vocês forem pegando lá na torre. Você vai desbloqueando isso aqui, ó. Pra vocês poderem trocar. Beleza? Enfim, galera. Esse aqui foi um resumo que eu deixei aqui pra vocês. Sobre a atualização. Sim. E outra coisa. E esquecendo, velho. O drone, velho. O drone. Tá aqui. Vou abrir aqui meu drone. Mudou esse zinconzinho aqui do drone. Beleza? Vou abrir aqui. Beleza? E ele tem skill, velho. Tem skill pra você montar por ele. Só que eu fui montando, 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 montando. E não reparei que gastava skill point, velho. Os skill point que eu tava juntando, velho. Pra minhas habilidades, velho. Da profissão. Aí eu caguei, velho. Fui, 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 fui. E caguei. Isso aqui é diário, velho. Tem uns bagulhinhos diários. Você pode escolher isso aqui, velho. Também. Pra vocês poderem desbloquear alguma habilidade dessas daqui. Beleza? Então. Com isso, o drone ficou muito mais apelão, velho. Ficou muito mais apelão. E tem outras coisinhas básicas aqui. Tem animação que você não se agacha mais pra colocar o drone no chão. Ele joga como se fosse um aviãozinho. Vou mostrar aqui a vocês. Vamos lá. Ó. Até em movimento dá pra vocês jogarem, beleza? Ó. Deixa eu recolher. Ó. Até em movimento dá pra jogar, ó. Espera aí. Esperar uns 10 segundos. Esperar aqui, velho. Eu acho que foi. Vamos lá. Em movimento. Ó. Em movimento dá pra jogar, ó. Sem movimento. E fica um íconezinho pra mostrar onde o teu drone está. Ele não fica mais paradão, velho. Ele fica movimentando pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. É, quando você estiver no combate, ele fica se movimentando pra um lado e pro outro. Depois, quando vocês estiverem jogando, vocês dêem uma olhadinha nisso aí, beleza? Enfim, outra coisa que eu vou falar também da torre é que vocês não precisam matar todos os zumbis, velho. Não precisa matar todos os zumbis. Vão direto no objetivo, velho. Não fiquem parando, perdendo tempo matando o zumbi, não, velho. Vão direto no objetivo. Vocês fazem muito mais rápido pra terminar logo. Porque como combate você não vai ganhar, não tem necessidade de vocês ficarem matando os zumbis, velho. Vão direto no objetivo e matam os boys que cada andar vai sugerir pra vocês, beleza? Nada mais do que isso. E eles soltaram também outras emojis, velho. Tem esses emojis aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mexer aqui. Tem esse. Tem esse outro braço cruzado. Tem esse. E tem um coraçãozinho, velho, pra vocês. Então, ó. Eles ficam se movimentando pra um lado e pro outro. Não ficam mais parados. Enfim, galera. Se o vídeo foi de agrado pra todos. Pra algumas dúvidas que alguns estavam tendo. Se tiver faltando mais alguma coisa aqui no vídeo. Vocês podem deixar nos comentários que eu responderei. Beleza? E, como todo mundo sabe. Eu não sou de ficar pedindo inscritos. Não sou de ficar pedindo like nem nada. Mas, se vocês acharem que é necessário. Que se vocês baterem no coração de vocês. Deixar um likezinho. Compartilhar. Ou se inscrever que não é inscrito. Podem ficar à vontade, beleza? Só digo uma coisa. Se vocês assistirem o vídeo até aqui. Ao final. Vou deixar uma mensagemzinha pra vocês. Quando batemos mil inscritos. Aqui no canal. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma mensagemzinha. Um código, velho. Um códigozinho. Que. Pode vir. No código o que? Um grifit cardzinho de 30. De 50. Até de 100, velho. Isso vai depender de você. Que é inscrito fiel. Se você assistiu o vídeo até o final. Antes. Pode. Eu posso colocar esse. Esse código no começo. No fim. No meio. Aí. Quem sabe. É você que é inscrito fiel. Se você assistiu o vídeo até o final. Pra ver se realmente. Eu vou fazer isso. Ou não. Mas. É um agrado que eu vou dar. Pra quem é inscrito fiel. Isso que eu vou fazer. Então. Sem mais delongas. Valeu. Vão jogar. Vão desfrutar esse jogo. Vão ganhar XP. Beleza? Valeu. É nóis. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí